Chegou a hora da gente ir juntos ver como está o microsistema agroflorestal criado pelo Dani no quintal da casa dele. Aqui atrás, uma das bordas do nosso lago é a nossa agrofloresta. Aqui está lindíssima e a gente vai mostrar um pouquinho dela agora. O vídeo de hoje faz parte de um tour que a gente está fazendo no jardim nove meses depois da mudança do Dani. Já mostramos o redário, o lago e a diversidade de plantas que povoam o jardim. Olha a quantidade de folhagens diversas que a gente tem aqui. Sim, a gente tem um pouquinho do lambari roxo, tem um pouquinho da trapoeiraba roxa, tem helicônia, tem ripsales. Aliás, eu amo esse ripsales. Olha essas florzinhas dele. Coisa mais linda e delicada. Ripsales macarrão que chama, né? Se você perdeu esse passeio, está o card aí em cima para você acompanhar tudinho depois. Agora a gente vai conhecer tudo sobre a plantação criada por aqui. Gostou da ideia? Então curte esse vídeo para esse conteúdo chegar a um número maior de pessoas. E veja se já está inscrito no canal. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar? Aqui atrás, uma das bordas do nosso lago é a nossa agrofloresta. Aqui está lindíssima. A gente vai mostrar um pouquinho dela agora. Lembra do processo que o Dani iniciou aqui no jardim? A gente vai deixar o card aqui em cima para você ver. Ele resolveu criar num pedaço pequeno de terra uma plantação para trazer alimentos para casa de uma forma mais orgânica e mais natural também possível, né? Sim. E olha que a gente já comeu alimento para caramba aqui, hein? Nesse cantinho. E agora, olha só, contornando o lago, a gente vai dar de cara com a agrofloresta criada para o Dani. E a gente já começa aqui de cara a ver uma mocinha que está saindo de lá da agrofloresta e já veio parar aqui, ó. É uma melancia. Isso! É. Cada folha dessa é uma melancia? Sim. Linda, né? Que linda! E ela está cheia de florzinhas. Na verdade, ela está com os botões fechados agora, por causa da hora do dia, ó. Mas ela estava aberta. Olha que gracinha. Nossa, e você plantou com o que? Com semente. Da própria melancia que você comeu aqui. Da própria melancia. E isso aqui? Isso é um louro de São Paulo que a gente plantou para massa também, para lenha, né? Na verdade. A gente vai usar a lenha dele aqui na agrofloresta também. É uma planta linda, atrai morcegos. É super linda. Agentes polinizadores, atrai morcegos. Gente, é bom, gente. Tudo bem, já entrou em casa. Eu sou super familiarizada com eles, pode ficar tranquila. E aqui, ó, lembra das linhas que a gente criou? Uma linha aqui, onde tem árvores e tem uma interação entre árvores e arbustos. Aqui a gente tem o caminho entre a segunda linha e olha a outra linha aqui. Aqui nessa linha, a gente começa com o beldruega, que é uma planta que... Olha essa florzinha, que coisa linda. Além de ser comestível, a gente corta esses galhinhos aí e deixa super bonitinho em vasos. E ela dura um tempão. Uma belezinha, né? E as folhas são comestíveis. Folhas? É, as folhas dela. Ah, lá embaixo. Eu estou olhando para a flor pensando assim, o que eu vou comer nela, meu Deus? Vai ter que ter muito dessa flor para você fazer. E a florzinha também, para você decorar uma salada com ela. Olha que linda. Nossa, maravilhosa. Não é? Linda. Então aqui temos melancia. Aqui temos beldruega. Aqui temos alecrim. Filhinho do nosso alecrim, de lá do nosso jardim anterior. Aqui, adivinha? Ai, gente, eu não sou boa. Berinjela. Berinjela. Lindo, né? Berinjela. Olha o tamanho que ela está. Enorme. Não é? E vocês reparam que tem uma maior, uma menor. O Dani me explicou que é proposital esse plantio justamente para uma fazer sombra na outra que não gosta de tanto sombra. Exatamente. Aprendi, professor. Aprendeu sim, senhora. A gente vai por aqui e volta pela outra linha. Isso, pode ser. Então depois da berinjela, a gente tem... A gente tem uma embaúba, que olha isso. Ela foi plantada menor que a Cris. Olha o tamanho que ela já está. E tem uma cigarra bem aqui. Ah, que lindinha. Já faz parte, né? Embaúba é uma das primeiras plantas que vem numa área que está sendo regenerada pela natureza. E olha isso. Ela fornece bastante biomassa. Olha o tamanho da folha dela. Isso aqui tudo volta para a agrofloresta. Ela está aqui para fazer sombra e trazer biomassa para o espaço. Biomassa é o quê? É pegar essa folha, picar depois, colocar sobre o solo para ser incorporada essa terra e virar adubo. Exatamente. E não é só isso. Além disso, ela é um puleiro de aves. Ela fornece alimento para outras aves. E na verdade ela vai acabar sendo propagada pelo ambiente aqui. Então ela vai dar frutos, as aves vão comer os frutos dela, vão levar para outro lugar. Então ela vai ser um ponto de distribuição de sementes aqui na região. Entendi. Semelhante. São nobres, né? Sim. Lindíssima. Aqui embaixo tem mais pimentão. Aqui nessa margem do lago a gente tem pimentões. Olha que coisa linda. Cebolinha, isso? Cebolinha. Cebolão, né? O tamanho dela. Cebolão, enorme. A casca de ovo para espantar as tragas, né? É. As borboletas, confundir as borboletas. A nossa bananeira, que está cheia de perfilho. Nossa, linda. Você viu que bonitinha? Já deu banana aqui? Não, ainda não. Muito pequena, né? Muito pequena ainda. Apesar dela estar grande, né? O tamanho dela perto de você. E olha só. E aonde está a Cristina Maia? Aqui, ó. Já sentadinha, porque eu gosto de um ponto de observação, né? Não é? O Dani colocou esse tronco aqui. A gente aproveita, senta. É daqui que ele cuida do jardim, né, amigo? Sim. Senta para bater papo. Muito gostoso, né? Outro dia a gente parou exatamente aqui no filosofar, sobre as coisas da vida. É verdade. E é super gostoso. Fica uma sombra gostosa, esse barulhinho do ar. Não é? Já temos uma floresta para a gente poder chamar de nossa. Super natural, super raiz, com pé na terra. No meio da floresta. É, olha só. Não tem grilo com formiga, com inseto, com nada. Exatamente. Aqui tem mais o quê? Aí é brócolis. Bonito, né? Lindo, eu sei que era cobre. Não, ele é um tipo de brócolis. Ele foi comido, na verdade, por lagartas e eu estou dando uma recuperada nele. Aqui a gente tem mamão, plantadinho de semente. Olha o tamanho dele também. Que vai ter também, basicamente, essa função de biomassa em baúba. E também a função de nutrir a natureza, né? E a gente vai comer os seus mamões. E já tem um monte de mamãozinho querendo sair ali, né? Já tem um monte de florzinha de mamão, olha isso. Surgindo. A nossa agrofloresta tem uns três meses, mais ou menos. E já está mostrando tudo isso. Aqui a gente tem abacaxi. Nessa área. Plantadinho de coroa. Tem fruta, tem tempero, tem verdura, tem legumes. Essa folhagem grande aqui é um inhame. Que já está na hora de colher. Daqui a pouquinho a gente vai colher. Eu só tenho dó porque aí quando você colhe, você acaba com a folhagem, né? Ela está tão linda, exuberante. E a folhagem dá para comer também? Não, do inhame não. Não? Do inhame ela tem bastante oxalato, não é bom comer. Aqui a gente tem mandioca. Nossa, que linda aqui. Que foi plantada de rama, pedacinhos de mandioca. Que eu trouxe lá do sítio Vale das Cabras. Como é que você sabe a hora de colher a mandioca? Na verdade eu estou contando um ano, que é o que se conta normalmente para colher a mandioca. Ela vai começar a florescer. E aí você pode colher. Um ano? Um ano. Para quanto de mandioca? Eu acho que uns 5 quilos, 6 quilos. Ah, bastante. É legal. Ela produz bem. Vamos ver, né? Essa daqui, nesse sistema, como vai ser. A gente vai acompanhar junto. É. Aqui a gente tem um gengibre, que foi plantado também de pedacinhos do nosso gengibre, que a gente plantou aqui. Aqui a gente tem o coentro do norte, que é essa folhagem grande aqui, ó. É aquele que você plantou na sementinha? Não, aquele lá é um outro coentro, é o coentro português. Esse daqui é o do norte. É impressionante que são plantas completamente diferentes, mas o perfume dela, o sabor é muito parecido. Incrível, né? Aquelas sementinhas brotaram? Não, não brotaram. Ainda não. Na verdade não vão brotar mais, né? Não deu certo. Tá. Faz parte. Olha a florzinha da berinjela. Ai, que fofo. Nossa, que linda. Não é? Ela tá cheia de besourinhos, super bonitinhos. Olha isso aqui. Verde metálico, mas são uns danadinhos. Aí tá toda comidinha, né? Eu tô passando sabão neutro, raladinho em meio litro de água, faz uma emulsão e borrifa nas plantas. Tá dando certo. Ele tava mais infestado. Aqui a gente tem a nossa pupunha, que tá bem protegida aqui no meio de tudo, ó. E já tá vindo folhinhas novas. As folhinhas já tão começando a abrir, a ficar com carinha de palmeira grande, ó. Tem as nossas couves. Estão por aqui. Olha o tamanho desta cebolinha. Isso porque a gente colhe o tempo inteiro. Praticamente todo dia a gente colhe cebolinha. Eu já colhi cebolinha, eu já colhi salsinha, já colhi berinjela, pimentão, cebola, cebola roxa, super bonitinha. Já colhi pimenta, já fiz gin tônica com folha de mexerica. Já fizeram isso? Que tá bom. Façam em casa. Folhas de mexerica. Você macera no açúcar, coloca gin tônica, gin e tônica e fica delicioso. A gente lança um desafio aqui pra vocês. E que tal plantar esse tipo de planta no jardim da casa de vocês? É comestível e é bonito também. Lindo. Dão flores lindas, né? Sim. Já pensou um monte de hortelã fazendo forração pelo jardim? Né? A berinjela com essa florzinha maravilhosa. É possível, né, Dani? Com certeza. E sem contar que a natureza agradece, né? Olha que beleza que tá isso. Aí sim fica um jardim bem funcional, né? Não é? Não é só contemplativo. Exatamente. Eu acho que como tem que ser, né? Uma forma inteligente de você usar o cantinho pequeno que seja na sua casa. E aqui no finalzinho da rua, ó, pimentinha, que não serve só para temperos, mas também pra fazer um raminho, afastar mal-olhado, né? Dizem os ditados populares, né? Dá pra ter um pouquinho de cada coisa no seu quintal, com charme, com beleza. Com perfume. Com perfume. Com funcionalidade. Que eu acho que é o principal. Linda, né? Você come mesmo? Como? Com certeza. Eu colho algumas e pico. Bem picadinho. E boto no molho. Eu fiz um vinagrete apimentado um dia desses, pra comer com moqueca, ficou delicioso. Dica pra sua cebolinha, tá sempre linda? É você vir tirando as folhas da roseta. As mais antigas. Você vai até lá embaixo mesmo, ó. E corta. Aqui também é a mesma coisa, ó. Vai até lá embaixo e corta. E aí você vai garantir que ela vai estar sempre produzindo cebolonas pra você. Palsinha, a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui no centro? Tem a folhinha nova. E a gente vai colhendo pelas rosetas. Vai puxando pela lateral. E o centro você vai mantendo. Que ela vai estar sempre abrindo. Não pode tirar folhinhas daqui de simplesmente tirar essas folhinhas aqui em cima, assim? Sim, mas o ideal é que você acabe utilizando essa folha inteira, ó. Que aí você dá força pra essas novas que estão vindo. Isso daqui você acaba consumindo ela inteirinha. Você não deixa nada na planta. Bonitinho. Gatinho, de louva a Deus. Tem vários aqui. Nossa, eu ia achar que era ferrilonga. Meu Deus, que bonitinho. Protegendo as nossas plantas. Porque eles comem as praguinhas. E aqui atrás tem um amontoado de mato, né? Que pra muita gente pode parecer feio, né? Uma coisa meio desorganizada. Mas tudo isso aqui depois vai vir aqui pra agrofloresta. Tem um sentido de ser, né? Exatamente. A gente elegeu esse cantinho pra essas podas maiores. Porque essa árvore grande aqui também participa da nossa agrofloresta. Todas essas que estão aqui. Então tudo isso volta, de alguma forma, pro nosso jardim. Tudo vai ser incorporado, virar comida pra essas plantas todas aqui. Posso te contar? Muito delícia ficar aqui no meio. O clima é mais agradável. Exato. É mais fresquinho. O cheirinho é mais gostoso. O cheiro de terra molhado. Tem a ver com a floresta mesmo, né? Por isso que se chama agrofloresta. A gente espera que vocês tenham gostado desse tour pelo Jardim do Dani. Eu amei! Eu também adorei mostrar pra vocês como tá hoje. Depois a gente mostra como é que tá o cafofo, tá bom? Depois que a gente fizer aquela produção lá no fundo, por conta das plantas que caíram, a gente mostra como tá. Tá bom? Beijo. Tchau. Na real, sabe como que vai acabar esse vídeo mesmo? Com o Dani produzindo aquela bebidinha pra mim. Gintônica de folhinha de mexerica. Vamos deixar a Cristina naquele grau. É, gente, super natural aí. Não é? Não é orgânico. Não é? Não é? Não é? Saca. 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 Agora o pulo do gato é esse, né? Pra você socar bastante pra sair o sumo da folha. E esse acrito do açúcar demerara, com a folha, olha o cheirinho que já sobe. E o legal é que o perfume da tangerina já é adocicado, então a gente fica com um perfume de doce mesmo assim no drink, sabe? É bem gostoso. E aí É um negócio. É uma coisa. É um negócio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.